Brasília está cheio de artes, cheio de vida, cheio de amores do Oscar Niemeyer. Eu me considero um privilegiado, não só por ser fotógrafo, mas por ser morador de Brasília, morador de Niemeyer. Para mim tem sido um privilégio muito grande viver em Brasília e ter o Oscar e seu trabalho como fonte de inspiração. No momento em que brotam as obras de Oscar Niemeyer, brota a cultura brasileira. Alguém me diz que o plano tá sempre louco, mas o meu coração é a noite e sempre soube voar. Alguém me diz que o plano tá sempre louco, mas o meu coração é a noite e sempre soube voar.